Doutor Rodrigo, Faria, o senhor já está no ar, doutor. Oi, Hélio, boa tarde. Boa tarde, o senhor já está no ar, eu tinha anunciado em manchete, já tinha anunciado duas vezes, o senhor participaria conosco hoje para esclarecer todos os detalhes, inclusive tem novidade sobre esse processo, doutor. Fique à vontade, se necessário for, faremos as perguntas ao final do seu pronunciamento, doutor. Perfeito, Hélio, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de poder esclarecer a toda a sociedade poense, em especial aos concursados, que já vêm nessa batalha judicial há quase cinco anos. Vamos lá, eu vou começar da última decisão. Foi decidido ontem, ou foi hoje, eu não sei precisamente a data, pelo juiz do Ipô, que ficava suspenso, que determinou a suspensão do edital 02 de 2018, que convocava os concursados que tinham sido exonerados indevidamente pelo atual prefeito, Sérgio Rufino. Bom, muitas dúvidas devem estar permeando os concursados agora, e eu vou explicar a razão dessa decisão, e colocar aqui alguns questionamentos que acho devem estar passando pela cabeça dos concursados, e abrir as nossas perguntas e a participação de quem mais estiver na mesa. Eu não sei quem está na mesa com você, Hélio, cumprimento a todos, desde já. Tranquilamente, vamos. O prefeito, é muito importante dizer, o prefeito baixou um edital de convocação, e nesse edital de convocação, ele foi bem específico. Ele disse que estava convocando os candidatos que decorriam de decisão judicial, do processo número tal, que é exatamente a ação popular. Quando esses concursados, já que a sentença proferida nessa ação popular contemplou a todos os concursados, é lógico o raciocínio que todos os concursados deveriam procurar a prefeitura para procederem às suas respectivas reconduções. E quem são esses concursados, segundo a sentença? São todos aqueles concursados que estavam presentes no edital 04 do ano de 2012, subscrito pelo ex-prefeito Sávio Ponte. Muito bem. Quando esses concursados começaram a chegar na prefeitura para procederem às suas reconduções, segundo os termos do edital baixado pelo próprio prefeito Sérgio Sérgio Sérgio, alguns foram reconduzidos, tiveram a documentação aceita, e outros tiveram a documentação rejeitada. E não se entendia por quê. Porque, um, o próprio edital não faz qualquer diferença. Diz que eram os concursados decorrentes da decisão judicial da ação popular. Dois, como não havia diferença em saber quem deveria apresentar os documentos ou não, o próprio prefeito, e aí, para não cometer nenhuma injustiça, eu não posso dizer se foi o prefeito, ou se foi o seu procurador municipal, ou se foi decisão do próprio chefe do setor de recursos humanos, mas, enfim, a gente atribui ao prefeito por ele ser o chefe da administração pública municipal. Alguém ordenou que só seguissem as reconduções de uma determinada relação de concursados. E qual relação é essa? É a decisão dos concursados que entraram com os recursos no segundo grau de jurisdição, através do nosso escritório, ou seja, os concursados que participaram dos recursos no Tribunal de Justiça no Estado do Ceará e foram vitoriosos. Então, eu não consigo entender, não há explicação jurídica, porque a sentença não diz sejam reconduzidos apenas os concursados que ingressaram com os recursos, sejam reconduzidos somente os concursados que têm procuração no processo, sejam reconduzidos somente... Não, a sentença não fala nada disso. A sentença diz que o edital número 04, perdão, o edital de convocação número 04 de 2012 é regular e é legal. E o edital 03, perdão, 06 de 2013, subscrito pelo atual prefeito Sérgio Rufino, é inconstitucional. Logo, todos os nomes que estão no edital 04 de 2012 têm que ser reconduzidos. Então, o que é que está acontecendo hoje? O prefeito Sérgio Rufino baixou esse edital de convocação agora de 2018 e ele próprio resolveu descumprir a própria ordem. Então, veja a quem o município do Ipux está entregue. Um prefeito que baixa um edital de convocação, mas ele próprio não cumpre o edital de convocação que ele baixou. É um verdadeiro absurdo. Então, o que era que estava acontecendo, Elio? Muitos concursados estavam indo até a prefeitura porque estavam, sim, contemplados pela sentença e, ao chegar na prefeitura, tinham que retornar para as suas casas. Veja a situação para concursados que moram, por exemplo, em Sobral, que moram na Serra, na Baixa Larga, na Várzea do Giló, nos lugares mais longínquos do próprio Ipux, para não dizer outros municípios e outros estados, estavam indo até a prefeitura, retornando, e não sabiam o que fazer. Porque quando chegavam diante do senhor chefe do setor de recursos humanos da prefeitura, simplesmente tinha uma seguinte notícia. Eu não vou receber seu documento porque seu nome não está naquela lista. Lista essa que ninguém sabe por quem foi feita, ninguém sabe quem elaborou, ninguém sabe de onde partiu, ninguém sabe de onde surgiu. Muito bem. Diante desses desmandos, porque é realmente incrível, Elio, a gente está lidando diante de um dos maiores absurdos jurídicos já vividos, acredito eu, que não no estado do Ceará, mas no país inteiro. Um prefeito baixa um edital de convocação e ele próprio, o prefeito, disse que não vai cumprir o edital baixado por ele. Repito, é até engraçada a situação. Eu acho que deve render muitos memes aí no WhatsApp, porque eu não consigo entender, honestamente, como é que um prefeito resolve não cumprir uma decisão dele. Mas tudo bem. Diante dessa situação criada, dessa situação no mínimo embaraçosa, criada pela administração pública do IPU, eu precisei tomar algumas providências. E nós tomamos. O advogado doutor Zé Neto entrou em contato comigo e nós acertamos de ele peticionar nos autos e ele fez um brilhante trabalho no sentido de externar ao juiz da comarca do IPU e a sentença, sim, contemplava a todos os concursados e pediu as diligências necessárias do Poder Judiciário para que a situação fosse saneada de uma forma completa. O juízo da comarca do IPU, o Poder Judiciário aí da comarca do IPU, muito corretamente suspendeu esse edital de convocação. Porque é um edital que se nem o próprio prefeito estava cumprindo com a decisão dele, é preciso que agora o Poder Judiciário diga de forma final qual o alcance da sentença. Então, o que foi que o Poder Judiciário decidiu? suspender esse edital 02 de 2018, ou seja, mais um edital do prefeito que é suspenso. O 06 de 2013 foi declarado inconstitucional. O 02 de 2018 já foi suspenso. Para que? Abrir margem para que o município se manifeste nesse pedido formulado pelo doutor Zé Neto num prazo de cinco dias. depois o processo vai para o Ministério Público que vai exarar o seu parecer e depois de tudo isso volta para o magistrado para que o juiz possa dar um ponto final no alcance da sentença. Ou seja, o Poder Judiciário vai dizer se a sentença vale para um, se vale para dois, se vale para todos, para quem realmente deve ser ou quem realmente deve ser atingido e alcançado por essa sentença judicial. Bom, esse é o contexto da situação atual, Hélio. Algumas perguntas que eu preparei aqui nos apontamentos que devem estar permeando os concursados. Doutor Rodrigo, quem entregou os documentos já e a Prefeitura recebeu? Como é que fica a situação? Do mesmo jeito que está, vai ficar com os documentos entregues. A Prefeitura, nesse momento, não pode devolver documentos de ninguém. tem que ficar com todos aqueles que foram entregues, mas também esses candidatos que já entregaram documentos não podem ainda tomar posse em seus cargos, porque o edital está suspenso. Doutor Rodrigo, e quem chegou para entregar documentos na Prefeitura e a Prefeitura mandou voltar não receber os documentos? Continuem sem apresentar os documentos e aguardem a próxima decisão do Poder Judiciário. essa decisão, dependendo de como ela seja proferida, esses candidatos que hoje foram embarrados, se a decisão for no sentido de contemplar todos, nós não sabemos como o Poder Judiciário irá decidir, mas se a decisão vier no sentido de contemplar todos, esses que antes foram barrados vão poder voltar ao setor de recursos humanos e apresentar os documentos. Doutor Rodrigo, a terceira pergunta, e quem não entregou documento ainda? E aqui é mais uma razão pela qual o Poder Judiciário decretou a suspensão desse edital, porque o edital dava um prazo de 15 dias para a apresentação da documentação. E poderia vir a pergunta, e se passados os 15 dias, o que é que aconteceria? Passou os 15 dias e eu não apresentei meus documentos. Para evitar esse tipo de situação, o Poder Judiciário de forma corretíssima, repito, suspendeu o edital de convocação. Na verdade, o que se faz quando um ato administrativo é feito de forma errada, de forma equivocada, sem dar a clareza necessária para que os administrados possam cumpri-lo fielmente, o que o Poder Judiciário tem que fazer é isso mesmo, suspender o ato. Então, acredito eu, Hélio, que essas três perguntas já respondam, pelo menos inicialmente, boa parte das dúvidas dos concursados e da sociedade ipuense. E eu me coloco aqui à disposição de todos que estão na mesa com você, Hélio, de todos os ouvintes que quiserem formular a pergunta. 13 mais 15, estamos com o doutor Rodrigo Farias falando da atual situação dos concursados vitoriosos do Ipua. Vou recapitular. Ele informou que o decreto 02 de 2018 convocando os concursados vitoriosos pela sentença dada pela justiça, ele foi suspenso em virtude da própria prefeitura que fez a convocação não está cumprindo o teor do decreto do senhor prefeito municipal. e a situação dos concursados vitoriosos é aguardar até que saia já foi a defesa já tomou providências e agora é aguardar que a prefeitura se pronuncie no processo e a decisão judicial que deve demorar uns 15 dias mais ou menos doutor Rodrigo? 15 dias aproximadamente. o prazo que foi dado ao município para que ele se manifestasse foi de 5 dias mais um prazo que precisa ser razoável também para que a promotoria de justiça possa se manifestar então acredito que num prazo máximo de 15 dias esse processo já deva estar se não decidido no mínimo concluso com o magistrado para que ele profira a decisão é importante também dar uma explicação mais pormenorizada e repetindo o que eu disse na minha entrevista anterior existem hoje também dois embargos de declaração para serem julgados um embargo de declaração interposto por parte do município e um embargo de declaração interposto por nós por parte dos concursados acredito eu que nessa mesma decisão o poder judiciário já deva contemplar todos esses dois embargos de declaração para saber quem tem direito e quem não tem e também a decisão relativa ao alcance da sentença nesse momento o viável o correto são os concursados aguardarem esperar essa nova sentença é isso doutor? exatamente como até aqui os concursados têm feito os concursados têm seguido rigorosamente todos os comandos que têm emanado do poder judiciário e nesse momento o poder judiciário determinou a suspensão do edital de convocação até o anterior deliberação ou seja até outra decisão do poder judiciário então nós precisamos sim aguardar esse prazo até que o poder judiciário decida novamente e eu não tenho dúvidas de que essa decisão do poder judiciário seja a favor ou seja contra os concursados será definitiva então está ótimo e essa e essa questão eu queria que o senhor repetisse essa questão daqueles que não apresentaram a documentação ou a prefeitura não aceitou a documentação dele não quis receber a documentação dele essa é a mesma recomendação para os demais? a mesma recomendação para os demais velho aquelas pessoas que foram humilhadas que tiveram que gastar dinheiro do seu bolso para poder ir até a prefeitura das regiões mais distantes do município do Ibor não se preocupem aguardem um pouco mais e a humilhação de hoje poderá se transformar em glória de amanhã então vamos aguardar a decisão do poder judiciário e se o poder judiciário entender que todos os concursados deverão ser reconduzidos esses concursados que sofreram essa humilhação vão poder voltar ao recurso humano dessa vez de cabeça erguida e com a decisão mais esclarecida se é que é possível esclarecer ainda mais essa sentença mas vão poder comparecer novamente à prefeitura para serem reconduzidos caso a decisão seja favorável o Nonato Filho está dizendo boa tarde explicações perfeitas quero parabenizar o doutor Rodrigo pelo belíssimo trabalho só temos a agradecer parabenizar também o doutor José Neto e principalmente todos os concursados me coloco sempre à disposição é a fala do vereador Nonato Filho doutor Rodrigo queria aproveitar Hélio esse espaço para agradecer o apoio o vereador Nonato Filho entrou em contato comigo hoje já pedindo esclarecimento sobre a situação o vereador Nonato Filho tem sido bastante combativo relativamente a essa causa dos concursados tem sido destemido juntamente com os vereadores Ivo Souza Hilton Belém e Genício Mororó esses quatro vereadores tem encampado essa batalha eu não posso deixar de falar no nome da doutora Efigênia Mororó a doutora Efigênia tem brigado por essa causa também e muito fortemente acredito que muitas vezes até esse excesso de êxtase da doutora Efigênia Mororó é que tem contagiado a todos que buscam essa justiça para os concursados Bom, eu acredito que todos os esclarecimentos foram dados como disse o vereador Nonato Filho as explicações perfeitas e eu já quero marcar para daqui a quinze dias doutor Rodrigo a presença do senhor novamente através do nosso contato para a gente levar os esclarecimentos da sentença da maneira que sair como tem sido tratado até o presente momento com verdade com honestidade com os concursados vitoriosos do IPU Hélio sim e peço licença que não sei se a decisão será esse realmente é uma previsão não sei se a decisão sairá nesses 15 dias mas assumo já o compromisso com você e com todos os ouvintes que após a decisão ser proferida eu virei novamente das devidas explicações se nós tivermos êxito no processo eu virei se nós formos derrotados virei da mesma forma até porque num processo judicial é muito importante que o prefeito ouça isso que eu estou falando agora num processo judicial não existe vencedores e nem vencidos existe uma prestação jurisdicional o poder judiciário que é braço do estado tomou uma decisão quando ele toma a decisão é imparcial então não há vitoriosos e nem vencidos há sim um comando judicial e esse comando deve ser cumprido bom eu mais uma alternativa o meu inconformismo eu não consigo entender e não há quem consiga me explicar como é que um prefeito baixa um decreto um edital de convocação e ele mesmo não cumpre o edital que baixou então agora eu entendo que possivelmente o prefeito sofra de não sei alguma desinteria mental ele não está descumprindo a decisão judicial porque ele quer deve ser porque ele não entende então se ele não entende ele não deveria estar à frente para o chefe do executivo eu acho que aquele exame de alfabetização que o deputado Tirica fez deveria ser feito também para o prefeito Sérgio Rufino porque eu não consigo entender como é que ele não consegue cumprir o próprio ato deixo aqui o meu conformismo e continuo deixando uma palavra de vitória aos concursados e que se mantenham serenos o poder judiciário tem dado as respostas necessárias tem dado as respostas com a brevidade possível a gente sabe que o poder judiciário é altamente esgotado de processo mas a gente vê o esforço que está sendo feito pela comarca do Iposo na comarca do Iposo seja através dos mutirões judiciais seja através dos magistrados em respondência que passam aí no município se prontificam em dar urgência que o caso requer e o poder judiciário tem agido e a gente espera que as ações do poder judiciário continuam favoráveis ou contra o interesse dos concursados mas que venham de forma celere e não podia deixar de agradecer Hélio nesse momento pois não alguns concursados que sempre estão estão eu quero só registrar aqui doutor Rodrigo como a Andréa não eu quero só registrar para que o senhor tome conhecimento que o doutor Zé Neto e o doutor Clemilton assinaram a última petição na parceria com o senhor doutor Zé Neto e doutor Clemilton Exato Costa Bilega Exatamente eu quero agradecer também nessa oportunidade o trabalho que o doutor Zé Neto e o doutor Clemilton fizeram nessa parte do cumprimento da sentença é um trabalho digno eu me orgulho muito o Zé Neto é uma pessoa que eu conheci ainda quando era estudante da faculdade de direito e se tornou um brilhante advogado e muitas pessoas me perguntam quem não tem advogado ainda e precisa de um advogado se o doutor Rodrigo ainda aceita não o escritório do doutor Rodrigo já não aceita mais e eu indico com muita segurança o nome do doutor Zé Neto e o nome do doutor Clemilton para quem sabe onde fica o escritório deles é só procurá-los eles estão familiarizados também com o processo dos concursados e podem ajudar aqueles que precisarem de mais um reforço jurídico Tranquilamente doutor eu agradeço fica sempre aqui à disposição essa parceria que eu tenho com a equipe dos concursados exonerados em seis anos de batalha são 15 dias que essa turma vai desanimar isso é eu queria agradecer também mais uma vez a Andréa e a Eliane muitas pessoas têm ajudado a Antônia de Maria tem ajudado muitas pessoas têm ajudado nesse momento a consolar alguns concursados e a comemorar com outros mas é preciso que a gente tenha um pouco mais de serenidade e aguardar essa próxima decisão do Poder Judiciário grande abraço 13 mais 27 obrigado Hélio nós que agradecemos doutor um abraço um abraço e aí eu vou te dar